Olá, bem-vindos de volta a mais uma aula aqui da plataforma Engenha BIM e AD do curso de áudio em realidade aumentada. Já peço desculpa pelo áudio, tá ventando um pouquinho e eu tô aqui no terreno, tá, para poder fazer uma projeção em escala um para um do modelo federado. O modelo federado então é este daqui, ó, vamos colocar ver todos. Estes aqui foram todos os modelos que nós enviamos durante o curso, tá. Então aqui a gente tem o modelo federado curso Engenha BIM. O que que a gente fez? A gente exportou o modelo IFC de cada uma das disciplinas e na plataforma web do AUGEM nós fizemos a integração. A gente foi lá em projeto federado, criou, adicionou todos os projetos de cada uma das disciplinas que nós fizemos upload e está aqui, ó, tá vendo? Aqui tá aparecendo por enquanto só o do hidrossanitário, mas é o seguinte, quando a gente vem aqui então para a realidade aumentada, olha só, tô aqui no terreno. Mesma coisa, gente, procura uma superfície plana, né, no caso aqui o nosso terreno, né, dá um toquezinho na tela, ó lá, ele apareceu, tá vendo o nosso modelo aqui? Eu vou deixar ele mais ou menos alinhado na aula do modelo federado ou não, na aula ali do reference tracker que a gente fez, eu vou mostrar depois para vocês para ele sair alinhado automaticamente, tá? Aqui eu vou colocar na escala já um para um, ó, já tá em um para um, tá vendo? O problema é que tem bastante sol também, deixa eu puxar esse projeto um pouquinho mais para cá, até por isso que eu não quis utilizar o reference tracker agora, tá? Porque a gente tem muito sol aqui bem na posição do projeto, eu vou voltar um pouquinho aqui, ok, certo? E aqui a gente tá bem próximo do que seria aqui o real. Deixa eu só girar ele mais um pouquinho e aqui tá na escala um para um. Bom, o que a gente tem aqui então? Essa tubulação aqui na cor roxa é de esgoto sanitário, aqui a gente tem a alimentação de água, deixa eu até ver onde é que tá batendo aqui, ó, porque tá bem próximo aqui. Essa tubulação aqui, não sei se vai dar para ver, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá, tá vendo ali, ó? Ali é justamente onde chega ali esgoto, na verdade, né? Que a gente tem que fazer a ligação, chega a parte de telefonia e abastecimento de água. Então é bem nessa posição aqui, tá vendo? E aqui a gente tem, então, o nosso projeto hidrossanitário, mas lembra que ele é um modelo federado, olha só aqui em cima aqui, ó, modelo federado, então, e tá ligado apenas o hidrossanitário, né? Tá vendo? Dá para ver lá o reservatório, caixa d'água, né? Tem aqui, então, as caixas aqui de passagem, a gente tem lá na frente, deixa eu ver se eu consigo enxergar lá, que o mato tá bem alto aqui. Essa obra a gente vai executar ela agora já nas próximas semanas, viu? Então aqui, tá vendo? Aqui a gente tem aqui, ó, então aqui a gente tem um banheiro, que na verdade são dois lavavos, né? Que a gente tem aqui água quente, tem água fria, aqui a gente tem as duas caixas sifonadas, aqui a ligação com o aparelho sanitário, tá? Ali também tem uma outra caixa sifonada, enfim. E agora para a gente poder enxergar as outras disciplinas, como é que funciona? Olha só, vem aqui em modelo federado, vou habilitar agora o elétrico, olha só o elétrico passando, tá vendo? Na verdade, pessoal, tudo que tá aparecendo aqui agora, deixa eu voltar aqui, isso aqui tudo vai ser enterrado, tá? Eu coloquei um nível um pouquinho acima. Então toda essa tubulação, e olha só que legal, como é que chegou o nível de compatibilização disso. A gente tem aqui, ó, a ligação elétrica também vem daqui, tá? Também vem daqui, ó. Então olha só, deixa eu ver se consigo abaixar bem aqui. Aqui eu peguei a caixa, um pouquinho mais para frente. Tá vendo como é que tá o nível de compatibilização, ó? Nem uma interferência entre os tubos, tá? Entre a tubulação. E olha lá, projeto elétrico e projeto hidrossanitário. E o que a gente pode fazer também? A gente pode vir aqui agora e ligar o estrutural. Vamos ligar aqui o estrutural, olha lá. Estrutural ligado, né? E agora o que a gente tem aqui, tá vendo? Sem interferência nenhuma com os pilares, com as vigas baldrame. Tudo perfeitamente coordenado. E tudo sendo visualizado com a tecnologia de realidade aumentada. Um projeto que já estava pronto. A gente simplesmente instalou um plugin e o aplicativo, né? Olha só que bacana. Bem legal, né? E o que a gente pode fazer aqui também? A gente também pode fazer o seguinte, ó. Se eu quiser pegar agora a estrutura e ligar aqui, na verdade, ativar aqui o raio-x, olha só. Eu ainda estou com a estrutura aqui, mas está em raio-x, tá? Obviamente eu não tenho nenhuma tubulação passando dentro da estrutura. Talvez alguma coisa só, deixa eu voltar ela aqui. Eu tenho um tubo de queda que ele vai passar na viga. Este daqui, tá vendo? A gente precisa até corrigir, porque ali tem uma conexão junto com a viga. E na verdade ali tem que passar, vai furar sim a viga, mas tem que furar de reto, né? A gente vai ter que corrigir a posição desse tubo de queda. E é isso, pessoal. Com isso a gente consegue fazer aqui, ó. Filtro de disciplina. Vou desligar o elétrico, vou ligar o elétrico, vou desligar o hidrossanitário, ligar o hidrossanitário e a mesma coisa eu posso fazer com o estrutural. E utilizar aqui o raio-x, tá vendo? Liga o estrutural. Vamos lá. Um pouquinho de dificuldade aqui para poder ligar o estrutural. Ligou. E aqui o raio-x. Muito bacana, né? Aqui os quadros de distribuição. E aqui a mesma coisa. Se quiser a altura vir aqui e abaixar, pode vir aqui e abaixar. Subir também, né? Muito bacana, né? E é isso.